Desalgema, desalgema elas, desalgema, desalgema. Dá pra desalgema, amor? Quem tem algema, desalgema, senão vão ver que ela tá mandada, mano. Lá da favela, lá, pô. Consegue desalgemar elas? Não, não, eles. A gente tem nada a ver, não. Viada, a pessoa não ia tá fazendo crime. Vou dar uns tiros aqui, então, peraí. Bora. O L tá quebrando o choco, ele tá quebrando o choco aqui, mano. Passa a cal, passa a cal, coloca a cal. Caímos, caímos, gente, caímos, caímos. Nossa, na nossa frente. Puta, que pariu. Já vamos resgatar eles aqui. Meu Deus, tô susto. Resgata eles aqui, eu vou ficar na contenção. Resgata, resgata. Ah, tô pegando fogo, porra. É o meu. É o meu, pô, é o meu. Vai, 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 vai. Rala, 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 meu. Vamos morrer. Rala, rala, rala. O Paulo morreu. Que isso? Caralho, que cena de filme, viado. Sai de perto! Vai me cheimar! Vamos já. Vamos pegar aqui. O que aconteceu aqui, irmão? Peguei o Paulo.